Olá a todos vocês, bom gente, o vídeo que você virá faz parte do curso de Teologia. Se você quiser estudar comigo, na descrição do vídeo tem o meu contato. Já que você já estudou e falou, pô professor, eu gostei dessa aula, eu queria adquirir. É só entrar lá no meu site ou em contato comigo, que você pode adquirir todas essas disciplinas avulsas, tá bom? Um abraço. Abraão viu Deus? Não. Não, não, só ouviu a voz. Alguém viu Deus? Não. Alguém vê Deus? Não. Beleza? Então vamos entender, vocês são uma dúvida, né? Quando falar, vai lá e leva teu filho. Abraão sabe qual é o Deus de sacrifício humano naquele período, quem era? Tinha vários. Elohim, né? Não, o principal, qual era? Moloque. Moloque, senhores. Moloque? Moloque? Pode, vamos lá. Elohim. Vamos lá, senhores. Vou explicar isso para os senhores. Elohim também pode ser deuses, né? Isso aí está na aula passada. Gente, só não, deixa eu tentar o raciocínio. Elohim são vários. Quem são desses Elohims? Moloque, Astarte, El, Shaddai, E assim vai, gente. Elohim É um termo que você utiliza para vários deuses. Elohim El, Opa! El Faz parte do Elohim? Faz. Moloque faz parte do Elohim? Faz. Astarte faz parte do Elohim? Faz. Shaddai faz parte do Elohim? Faz. Elohim, Quando eu falei Elohim, plural, Não é retratar o único. E nem trindade. Esquece a trindade aqui, tá? Esquece, Pai, Físico e Espírito Santo, É que não existe. Eu falei, Quem pega o vocáculo Elohim e coloca Pai, Físico e Espírito Santo, É um demente, É um louco, É um devemental. É um cara que nunca estudou teologia na vida dele, E muito menos hebraico sabe. Tá? Deixar bem claro isso aqui. Não gosto dos trinitários, Quando eu ia falar que Elohim, Se aplica ao Pai, Físico e Espírito Santo. E desde quando? Plural é só três. Plural é limitado por três agora? Não. Por vários. Aí tem gente que quer pegar o vocáculo Elohim e colocar, Aqui é Pai, Físico e Espírito Santo. Tá bom. Mas desde quando plural é só pra três, meu amigo? Tirou isso pra onde? Até o pessoal que tá ali nem sabe o que é plural. Não é limitado a três, não. Então Elohim é vocáculo plural que você utiliza pra vários deuses. Quando Abraão tem um encontro com Elohim, Encontro não, né? Que vem a fala, do jeito que tá narrativa. Ele não consegue classificar. Porque ele conhecia vários. Aí o que faz o teste aqui em Gênesis 22, É o Deus verdadeiro? Não! Aonde eu vou entrar agora? Por quê? Porque se existe Elohim, existem vários. Agora, como que é que ele tem que aquele é o melhor? Por aquilo que lhe promete. Se você tem uma visão, você está, como posso explicar aqui, você está lascado na vida. Lascado. Lascado. Precisa de ajuda, socorro, intervenção. Precisa de tudo. Aí você tem vários Elohims. Vários. Você tem contato com vários. Você tem várias referências. Porém, de todas as referências que você tem, um lhe propõe a lhe ajudar. Você vai dar crédito a quem? Aqueles vários que tem a proposta e não lhe ajudaram? Ou você vai dar valor àquele que está lhe ajudando? Quem os senhores dariam? Para quem? Acho que está ajudando. É lógico. Eu estou usando uma analogia, mas isso é o conceito de Abraão. Porque ninguém nunca viu nem Deus e nem deuses. Ninguém nunca viu nem Deus e nem deuses. Essa é a questão. Ele faz a sua escolha por aquilo que lhe é prometido. Porque ele conhecia vários Elohims. Eloá é um Elohim. É um Elohim. Teta-grama. O Senhor. Adonai. Ha-shem. O que seja. É também um Elohim. Isso explica aqui. No meu livro. Yud-Hei-Mab-Yi. Criação de homens ou divindades. Tudo faz parte de uma conjuntura. Aí vem uma voz, um sonho, uma visão. E faz isso com ele. Quando ele vai oferecer, nada para ele é absurdo. Nem para ele, nem para o seu filho. Para ninguém é um absurdo. Por quê? Porque era uma prática comum. Depois, na história, que se procura tirar isso, o sacrifício a Elohim, a vários deuses, por intermédio de Moshe, por intermédio de Moisés, porém não resolve. Porque o sacrifício humano continua dentre os reis de Israel. Jeremias vai falar sobre isso. Ezequiel vai falar sobre isso. E por aí se vai. Então, a prática ainda continuou. Adoração aos deuses. Sacrifício aos deuses. Animais sendo sacrificados aos deuses. Tanto que quando chega no Novo Testamento, que eu falei na aula passada, quem é que foi a favor das pessoas comerem carne sacrificada aos deuses? Quem foi? Paulo. Paulo. Lá em 1ª de Coríntio. Está lá também o texto. Então, não foi só no Antigo. Não digo sacrifício humano. Mas estou falando de carne sacrificada aos ídolos. Se perdurou. Pois não, Luiz, sobrinho. Fica à vontade. Professor, só para eu entender. Então, no caso, o Abraham era tipo assim como se pode dizer hoje. Um católico que tem muitos santos. Um santo faz um milagre de tal coisa. Outro santo faz de outra coisa. Ele decidiu por aquele que era conveniente para ele. Você poderia dizer que é isso, né, professor? Fica assim, ó. Vamos lá. É difícil. Aqui entra muita crença perto de vocês. Porque é difícil da pessoa, toda vez que Deus entra em contato com ele, toda vez que Deus entra em contato com ele, como que ele consegue dizer que aquele é sempre o mesmo? Porque ele não vê nada. Ele não vê nada. E o problema não é isso. O problema é depois, aqueles que vêm depois de Abraão, dizer que aquele que está falando com ele é o mesmo com o qual falava com o Abraão. Ô, senhores. Porque quando você fala, ah, professor, é o mesmo porque a fala era a mesma. Quando você fala a fala era a mesma, a audição era a mesma, você está limitando. Porque nós temos a nossa fala, porque nós temos a mecânica. Nós temos a nossa tonalidade. Tem gente que não consegue imitar a voz de outras pessoas? Tem. Você pegar um camarão que imita o Silvio Santos aí, tem uns 50 aí que imita o Silvio Santos. Ou não? Tem. Imita o Bolsonaro? Tem. Agora, você vai imitar a fala dos deuses? Não poderia todos os deuses ter a mesma fala? São deuses, né? Entende, Rastro Cílio? Eu sei que é completo se isso de entrar na cabeça de vocês, por causa da fé e da crença que os senhores têm e da bagagem que os senhores têm de religião. Porque para entender esse Rastro Cílio não é tão simples assim, não, senhor. Eu sei. Mexe um pouquinho a ideia de vocês, tá? Mas só que eu tenho que ser o mais neutro possível aqui. Eu não posso colocar da forma que os senhores querem ouvir e aceitar. Porque se for assim, eu não preciso ensinar nada aqui. Mas eu tenho que colocar as outras questões que existem, ainda mais em termos de vocábulos em hebraico aqui. É que ninguém... Eu não gosto de falar disso aqui, não. Tem gente que... Tá lá. O que mais tem é isso aqui na Bíblia. A palavra elurim. Plural. O que mais tem lá. Tá? Só que nem... Ah, ali é o pai e o filho e o Espírito Santo. Só fala isso. Aí isso é religiosidade. Não. Tem que rasgar o verbo mesmo. Quando surgiu esse vocábulo aqui, ó. Isso aqui é hebraico. Se for puxar a raiz. Il. Ilú. A raiz semítica. Não tem nada a ver com trindade. Raiz semítica. Tá? O negócio é um pouco mais fundo. Pra poder explicar. Michael Ney, por gentileza. Fique à vontade. De acordo com a narrativa mesmo, do próprio livro de Gênesis 22, relacionado a Abraão, você dá pra entender que o senhor falou um negócio interessante. Falou que eles tinham o costume de adorar no monte. Era um costume muito antigo. Ou seja, a própria narrativa mostra que Abraão já ia direto ao monte. Ou seja, na visão dele, na própria cultura, ele só estava seguindo uma tradição. Uma tradição que já era normal. Ou seja, adoração no monte, sacrifício humano. E ele não pergunta, não exige uma ovelha em troca do filho dele. Ele já vai naturalmente. Já segue a cultura naturalmente. Então, não tem como ter sido Deus de Israel ter falado com ele. É muito difícil. Jadir, Jadir. Levantou a mão, pode falar, Jadir. Professor, boa noite. Boa noite. Hein? Elohim, o significado não seria poderoso? Porque Deus é poderoso. Porque tem uma passagem, acho que é de Abraão mesmo, que daí está falando lá tal, aí coloca como Abraão como Deus. que ele seria maior que o faraó. Não entendi. Você falou que Elohim é o quê? Poderoso. Poderia ser tanto Deus quanto homem. Não. Vamos lá. O vocábulo Elohim pode ser aplicado aos homens? Pode. Pode ser aplicado, tá? Pode ser aplicado. Etimologicamente. Qual a raiz de Elohim? A raiz? Elohim. Eloá. Eloá. A raiz de Eloá. El. Raiz de El. Il. E Il. Pode ser força? Pode ser poder? Pode. El. Também. Força, poder? Pode. Mas também nome de uma divindade do panteão cananeu. Chefe do panteão cananeu. Então, Il. Ilá. Ilú. Nome de seres divinos? Também. Porque assim, dentro de uma construção, tudo, a visão é aplicada à divindade. Agora só tem a questão. Olá a todos vocês. Bom, gente, vem aqui pedir a gentileza. Para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Assume o sininho para você receber as devidas, as notificações. E você também pode obter mais conteúdo, mais informações de alguns vídeos lá no meu site, no www.professorifazosabir.com.br. Tá certo? Até a próxima. Sucesso e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho